Puxa, Ligão, puxa Você tá doido? Vai quebrar Bora, vamos lá pescar agora Vocês pegam uns peixes agora Chegando ali Na reprecia vocês vão ver Vocês vão pegar uns peixes ou não vamos? E aí, Adriana, vamos pegar ou não vamos? Então tá bom, eu também Tudo do jeito, bora, bora Bora, bora Bora, 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 bora Eu vi, eu vi o tamanho que era. Ó, você bota só uma minhoca nas vóra, hein? Porque são os vóra pequenos. É, salsicha. Ô, isso era grande, hein? O cachorro tá só atrás, só. Só becorando. Você não precisa pensar também, bicho. Mostra o peixe aí, ué. Tamanho tambaqui. 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 Esse é o fioce. Esse é o fioce do tambaqui. Pode ligar? Opa! Opa! Tá ficando bom. Cadê seu peixe, Thales? Mostra aí. O que, Thales? Piau. Piauzinho, né, Thales? Opa! 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 Deixa a Lena filmar isso daí, que é grande. Aí, ó. Isso aqui é bom. Mostra aqui pra ti, aqui, ó. Opa! 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 É um piau! Ai, Deus do céu! É um piauzinho! Resumindo, tá? Cadê o peixe, Thales? Cadê o peixe, Thales? Cadê o peixe? Posso pra galera aí. É doido! Que peixe bonito! Aí, pessoal, agora paramos aqui um pouquinho, porque senão não vai dar pra fazer o frito pra vocês verem aí, ó. Esse pico aqui já tem uns lambarizinhos, tem uns piau aqui. Nós vamos limpar um pouco aqui e vamos fazer um frito ali pra vocês. Pra nós, na verdade, vocês vão ficar aí, dando água na boca. Então já desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Olha ali, ó. Como é que tá? O nosso amigo Éder já tá até risado ali do outro lado. Tô no jeito já. Já tá no jeito, ó. Tô ligeiro, hein. O titio tá aqui esperando também. Olha aqui, ó. O Digmata aqui já pegou uns trinta. Trinta. Piau. Pegou mais um? Pegou mais um? E agora eu vou dar uma limpada aqui e vou feitar ele pra nós fazer ela sofrir. Beleza? Puxa, Digmata. Puxa. Cê tá doido. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar. Caraca, essa é bonita, ó. Essa aqui é bonita. A bitela tilápia. Tava que nem. Tava aqui. Oi titio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Uai Josi. Tô indo pra lá pescar hoje. Que bonita. Cadê o reto parênteses? Um pouco tá limpo. Ué, tava pescando por aí, meu. É que tá um menino pescando aqui, um menino pescando. Pronto, pessoal. Tá. Os peixinhos estão limpos aqui já. Pegamos uns peixes, um pouco. Pra gente comer aqui na bela do rio. Tá aqui nosso tacho. O fogão já tá ali já. O pessoal tá pescando ali ainda. Um pouco. Tá os guris aqui junto com a gente. Né? Dá um jóia aí. O Gabriel vai filmar a gente aqui. Filma aí, Gabriel. Vamos temperar aqui. Tá? Vamos aqui pra cima. Puxa um salzinho aqui, ó. Salzinho aqui pra temperar. Tá mais gostoso, né? Exato. Legal. Tá bem gostoso. Esqueci trazendo limão. Tá trazendo limão, né? O limãozinho faz parte também. Aqui, Gabriel. Tá pegando aí, Gabriel? Uhum. Vamos ver se nós não comemos peixe em frio, galera. Quem gosta de um fubazinho aqui no meio de peixe? Você gosta, Gabriel? Eu gosto. Bom, né? Uhum. Também gosto. Deixa eu venha pra cá, porque tem água distante. Deixa um limãozinho aqui. Tem pé de mão não? Tem não, né? Não. Não. Tem não. Eu gosto de um fubazinho aqui. Ou fubar ou trigo, tá, galera? Ou fubar ou trigo. Beleza? É isso aí. Agora vamos acender o fogo aqui. Você tá gravando? Pode estar gravando. Se você gravar aí, eu vou acender o fogo aqui. Vocês tem aqui? Isso. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui, ó. Vou limpar um pouquinho de óleo aqui, ó. Vou limpar um pouquinho. Não dá nada, ó. Vou só alinhar ele aqui agora. Já eu volto. Já eu vou voltar com vocês. Agora, pessoal, deixa a banha esquentar aqui. Bem esquentadinha. Já nós vamos deixar o peixe no tempero aqui, ó. Sempre eu gosto de colocar um shoyu nele. Um limãozinho. Só que hoje o limãozinho... Vou ver se eu acho um limãozinho aqui. Por perto. Se eu achar um limãozinho, vai ser bom. Pronto, galera. Vamos ver como é que tá aqui. Ó. Olha aí, galera, ó. Olha aí, galera, ó. Olha aí, galera, ó. Já cheiou aqui, tá? Olha aí, galera, ó. Isso é a hora melhor. Peixinho frito na beira do rio. Olha aí. Agora que vai ser mais legal, vai ser na hora de virar o peixe, né? Se você não tiver, mas tem uma faca ali, nós vamos virar com a faca também dá. Vou colocar mais um pra cá. Aí. Outro aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. O bom desse fogãozinho aqui, você pode mexer tudo aqui dentro dele mesmo, ó. Dando o estojo dele. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. Ah, rapaz. Vou colocar tudo, galera. Ó. 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 Só aguardar agora. Pra ficar nos peixes. Pessoal, olha aí, os meninos ficam ali agora, buscam os limãozinhos pra nós. Deixa aqui os limãozinhos. No jeito, limão? Filé, né? Olha aí, ó. Que topzera. Pega a faca pra mexer aqui. Tá limpa essa faca? Tem que tá limpa, tá? Traz a faca limpa entre nós. E aí, como é que tá aí? Não pegou nem um pintado. Não pegou nem um pintado. Sossegado. E aí? Mais nada, não? Nada de ação? Ó, tá tendo ação aqui dentro, ó. Aí, ó. O negócio tá bom aí dentro, tá? Tocina, boroca cheio. Isso é ruim de habiter a boroca, hein? Não é mesmo. Chama. Deixa eu ver se tá aqui dando uma viradinha ali daqui. Badanha agarrada aqui, mano. Logo nos aprega, né? E aí? Fica tudo aí, ó. Nossa, ficou pó doido. Próximo vídeo quero fazer um teste, galera, na banha de posto. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que tá bom. Olha aí, ó. Esse aqui. Vamos ser virado, né? Vamos virar ele. Olha aí. Aqui tem um barilho essencial também no meio. Então, pessoal, agora tirando aqui já, ó. Torradinho, no jeito. Olha ali, ó. Ó. Olha aí, galera. Você está doido Tem um que queimou ali já Ó Tirando aqui com a faca Eu fiz com a faca, galera Você está doido Ó Pronto, galera, agora Olha aí, ó Um limãozinho, ó Ó Quem gosta, curte, compartilha Ó Um limãozinho para deixar No tempero atual Olha aí 100% galera Hum Aí, ó Bom demais Olha aí, ó Fritinho, fritinho O jeito, ó Vamos fazer a beguiça Olha aí, ó Chama Com limãozinho já, ó A rocha E tem um frio com o rabo preto É meio diferenciado É o gosto da casa Hum Você está doido Tem um frio com o rabo preto Olha isso aqui Tem um frio com o rabo preto Eu botei a alma Pesquemos um rambarizinho Piau Todo mundo pegou peixe Quem não pegou peixe lá Foi ninguém Mas nós pegou Vocês viram aí O frito que a gente fez Muito favorável Fritamos Testamos nosso taxinho lá Aprovou O bicho esquenta Para caramba Então se você é novo por aqui Já desce aqui embaixo Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho das notificações Morando na roça Na pescaria Tamo junto, pessoal Um abraço Fica com Deus Que é a melhor companhia Até o próximo vídeo Valeu